Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então graças a Deus, comigo a minha família também está tudo bem, graças a Deus e bora lá para mais um vídeo aqui no meu canal, graças a Deus, olha eu aqui de novo, com Deus na frente, amém? Graças a Deus, que Deus abençoe a todos nós, não se importar com a crítica do nosso povo, não vou falar coisa diferente, vou falar povo mas enfim, quero que Deus abençoe a todos nós fortemente e venha um conteúdo de grande categoria para o nosso canal vou falar nosso que é o nosso, não é só meu, é meu e de vocês, que eu sei que vocês assistem, comentam, deixam joinha e me fortalece bom, eu quero com isso pedir mais uma vez que vocês sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo aqui no meu canal e não esquecer, né, de você, de pedir para convidar, convidar, né, pedir não, né, pedir, eu tô pedindo muito ultimamente quero convidá-los, a todos vocês a se inscrever no meu canal, quem não for inscrito, tá, me apoiar quero agradecer, gente, em meio a esse papo aqui, esse início de vídeo quero falar para vocês todos, que eu estou muito grata, né, com as pessoas que se inscrevem no meu canal já são mais de 1500 inscritos não é grande coisa, mas para mim que comecei com uma simples brincadeira é uma grande coisa, pode não ser para os outros, mas para mim é para mim é uma grande vitória, graças a Deus eu já estou bem próxima de receber, né, o dinheiro da plataforma vou começar a receber uma vez, eu vou falar uma coisa que não tem muito a ver uma vez, meu marido estava engenhando muito o saco, né porque ele não gosta do meu canal, misericórdia eu falei para ele, eu aposto para você eu faço uma aposta com você que eu vou começar a receber dinheiro desse canal antes da minha apostadoria, porque eu pago meu CNPJ, né então, uma hora eu vou chegar na minha apostadoria, né vai demorar, né, ainda estou com 54, misericórdia vai demorar um pouquinho, bom mas eu falei para ele o tempo passa logo, né o que entrar para mim vai ser bem-vindo eu gosto de gravar, eu gosto de estar conversando com meus amigos eu gosto de passar esse tempo porque se eu não fizer isso, gente eu vou ser uma simples dona de casa eu vou me enterrar o umbigo no fogão eu vou comer doce todo dia eu vou só engordar eu acho que nem ele, nem o marido vai se agradar com isso porque vocês sabem que a gente fica dentro de cá só cozinhando, só ali vendo televisão, cozinhando, lava a roupa, faz aquilo poxa, a gente só pensa em comer ou não é então, é por isso que eu falo eu não importo se eu vou ganhar dinheiro ou não o importante é que eu estou me divertindo que eu gosto de estar aqui não sou de sair para estar de conversa pelo menos aqui eu não vou fofocar não vou gerar intrigas, né tem lá uns comentarinhos às vezes, né desagradável, mas graças a Deus faz tempo que meus comentários são todos bacanas todos abençoados, glória a Deus então, eu, enfim sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo aqui no meu canal que hoje eu estou muito feliz, graças a Deus minha gente, meus amigos se inscrevam no meu canal deixem seus comentários para mim para você que ainda não é inscrito se inscrevam, deixem lá seu joinha me ajudem porque a minha intenção é ajudar a passar positividade para vocês aí do outro lado do mundo todo eu falo para Deus, falo meu Deus me dê capacidade para que eu possa ajudar esse povo do mundo inteiro em meio a tantas coisas ruins que vem acontecendo pelo menos com palavras positivas para quem entrar no meu canal assistir meus vídeos como terminar de assistir e ficar com a alma igual eu, várias vezes já entrei em canal de amigos tem amigas mesmo a Francisca Azevedo mesmo ela lembra que muitas vezes eu já falei para ela hoje o título do seu vídeo deu certinho comigo e te garanto que eu estou muito melhor depois do seu vídeo que eu assisti é ou não é Francisca? talvez você não lembre desse detalhe porque é muita coisa você faz muitos vídeos muitos comentários eu já falei isso para você já falei para você já falei para outros amigos também acho que com o Alex também já falei enfim então gente ajude nós não só a minha todos meus amigos que vocês entram no canal assistam comente dê apoio dê força se inscrevam porque nós a gente não está passando coisas negativas é coisas boas a plataforma do YouTube ele ele não nem permite que a gente passe coisas ruins eles eles punem o bom dessa plataforma eu gosto porque a gente passa coisa boa coisas ruins desaforo a gente não tem nem como manter o vídeo na plataforma então eu não estou puxando o saco de ninguém eu só estou sendo realista e vocês sabem que é assim tá bom? então vocês eu quero nessa conversa olha sou boa de lá bem quero pedir que vocês se tornem membro desse canal também é uma força boa para a gente sabe? é uma força bem bacana se tornar membro eu tenho bons benefícios para quem se tornar membro do meu canal eu ajudo bastante sabe? se possível compartilhe meus vídeos tá? para me ajudar também em meio toda essa conversa não esqueçam dos famosos joinha tá bom? e comentem bastante eu demoro para responder mas eu procuro responder a todos tá bom? então o que eu quero hoje falar para vocês tem a ver com essas coisas que eu já falei eu quero falar para vocês que tem umas amigas que fica chateada tem uma amiga eu não vejo eu não vejo todos os vídeos dela que é bastante vídeo ela faz vídeo todo dia às vezes duas vezes no dia então não dá tempo de ver todos mas a maioria eu assisto eu escuto ou eu rogo ela diz que às vezes tira os comentários por causa de uma que eles mandam para ela que ela diz até que não sabe o que que ela fez tal tem várias amigas várias pessoas amigos se fala isso nos comentários às vezes nos vídeos mesmo os conteúdos meus amigos não vamos deixar as críticas tirar nossa fé não vamos deixar as críticas perturbar nossa mente eu já falei para vocês tem pessoas que não tem capacidade de fazer o que a gente faz e por isso critica entendeu tem pessoas que não chegam em você chegam em você elogiando aqui mas se puder te dão um chute nas costas como falaram no traseiro que vai te jogar bem longe pessoas assim pessoas ruins pessoas maldosas que não tem capacidade de fazer de ser feliz e quer enterrar e quer destruir a felicidade de quem tem essa capacidade certo então as críticas que as pessoas te mandarem não desativa seus comentários você sabia que vídeo sem comentário eu não sou fã de assistir porque eu acho que o convite para os nossos vídeos ser visto é os comentários eu falo até nos comentários que eu respondo porque tem pessoas que não tem nem 300 inscritos ainda só deixa coraçãozinho tá errado isso comente nos vídeos sabe eu vou lá no vídeo da pessoa deixa um comentário bem bacana a pessoa vai lá deixa um coraçãozinho isso daí eu não vou deixar de seguir a pessoa que eu gosto por isso mas tem pessoas que vai deixar entendeu eu acho que pessoas que tem que se dá o luxo de deixar coraçãozinho seus comentários aquelas que já tá com 100 mil 500 mil 2 milhões de seguidores porque aí vai receber lá muitos mil de comentário eu concordo que não dá mas quem tá começando aí tá certa pessoa criticar tá certa pessoa né ter ter motivo pra criticar porque eu mesma eu falo poxa fofa não tem nem nem 100 inscritos só deixa um coraçãozinho gente eu sou eu vou falar igual a minha amiga a Gil a Gil ela é uma amiga bem bacana e as pessoas às vezes também criticam o vídeo dela o conteúdo dela só que ela se explica ela fala que ela é conteúdo de desabafo e o meu conteúdo é de falar real pra vocês gente nós temos que viver a realidade a pessoa começou o canal agora a pessoa tá com 200 300 400 inscritos que seja aí a pessoa acha que já tá com a bola toda e os amigos vai lá assistem o vídeo comenta aí a pessoa vai lá metendo no coraçãozinho eu não vou tipo assim eu tenho uma amiga que eu tenho contato com ela que eu falo com ela não falo muito porque não temos muito tempo ela é muito ocupada também eu falei pra ela falei amiga Liz eu 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 vou eu comento quase todos eu respondo quase todos meus comentários com com resposta ela falou misericórdia mulher vai alguns só é muita gente porque ela sabe meus vídeos é bem comentário às vezes tem mais comentário que visualizações é incrível como que o ser humano consegue isso né mas eu sei a explicação disso eu não assisti os vídeos sabia o vídeo que você quando você comenta você tem sem comentar sem comentar em todos gerar 200 aí tudo bem mas às vezes você não comentou nenhum já tá lá 10% a mais comentaram do que visualizações isso aí é vídeo não assistido é só comentário é como diz a minha amiga eu tô aqui pra falar real falar verdade não vou enrolar é real isso entendeu mas enfim é isso gente não vamos não vamos deixar as críticas do nosso povo não vou falar outra coisa falar povo nos desanimar tem amiga tem amiga que eu não lembro quem porque eu tô até falando o nome já porque eu tô ali no dia a dia então acho que me sinto no direito de falar mas eu não vou lembrar agora ela falou eu tô muito desanimada as pessoas me criticam eu não sei o que que eu faço de errado não ligue se a pessoa te criticou pede pra Deus que abençoe eu faço isso graças a Deus eu não recebo comentários mal criado ruim no meus vídeos graças a Deus certo meus amigos então quando as pessoas criticarem vocês colocarem dúvida em cima de vocês porque as críticas veem acompanhadas das dúvidas sabia que crítica e dúvida é uma dupla que anda junto porque a pessoa critica você já vai ficar na dúvida entendeu aí o que que você tem que fazer você tem que pensar em Deus pedir pra Deus a sabedoria de rebater essas críticas essas dúvidas com muito sabedoria vocês sabem que eu vou falar eu devia nem falar isso mas vou falar aqui rapidinho tem uma passagem na bíblia que acho que tá em reis dois uma coisa assim eu frequento igreja mas eu leio pouco a bíblia todo dia eu leio um versículo mas é coisa pouco como a bíblia é muitos livros é muitos versículos então mas enfim tem diz que teve quatro leprosos que eles estavam em uma dúvida se eles iam ou não um falou para o outro nós vamos na cidade que estava em guerra fome doença tudo ferrado eles enfiaram a cara e foram jogaram a dúvida lá para o quinto dos infernos e foram eles falaram para o outro a gente vai se nos deixar viver a gente vai viver se nos matar a gente vai morrer eles foram e viver e se curaram quem lê bíblia quem frequenta igreja sabe disso que eu estou falando é uma comparação rápida mas com lógica entendeu então é que eu estou falando não deixe que as críticas que as dúvidas que colocarem na cabeça de vocês emperrem os sonhos de vocês sabe não deixe que as pessoas tirem de vocês o direito pelo menos de sonhar e tentar realizar o sonho com dúvidas com críticas certo vamos combinar assim vamos fazer assim pessoas que está desanimada não fique você você desanimado tem amém que até desistiu de gravar vídeo com desanim não façam isso gente não façam tá bom beijo para vocês que Deus abençoe a todos nós que ele nos capacite a ter sabedoria para passar para esse mundo todo para esse povo tentar tirar da cabeça desse povo que acha que a gente faz é coisa desocupada não é é trabalhoso não é fácil tá bom fiquem todos com Deus se cuidem tá até o próximo vídeo gente até mais